A gente não percebeu antes, mas o Fallen só precisava do Fer e do FNX. Isso é Counter-Strike! Tamo na semifinal, velho! Tamo na semifinal! Uau! Uau! Calma, calma! Segura o Homem-Hebráfago. Tá aí, tem o Fênix, tem o Fênix, tem o Fênix. Fênix, ele não toma tiro, ele não toma tiro, ele não toma tiro, apocão, ele não toma tiro, apocão, é o Fênix, é nosso, é nosso, 2x1, calma! É ele, é ele, é ele! É o Romário, ele tá na pequena área, porra! É gol! É gol! Pode gritar, é gol! É gol! Olha o gol! Olha o gol! É gol! É gol!